Essa peneirada gostosa é só no chiado da chinela Puxa o pó e mastra o escolete! Me façam tendo, você é o meu neném Sempre chorando só pra ganhar o meu amor E merecendo cuidados especiais Ai, ai neném, o que você perde eu dou Esse neném me ocupa o tempo todo A toda hora dá vontade de brincar Esse neném é também tão carinhoso Que bom que eu tenho meu neném para cuidar Amor, neném, é tão difícil de cuidar Mas é tão bom ter um neném pra manar Amor, neném, é tão difícil de cuidar Mas é tão bom ter um neném pra manar É um forró, mastruz com leite Só no machucado Arrocha o nó, neném Esse neném me ocupa o tempo todo A toda hora dá vontade de brincar Esse neném é também tão carinhoso Que bom que eu tenho meu neném para cuidar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Opa! Isso é forró-bodó, meu filho! Manda ver, sanfoneiro! Uh-ha! Fui um forró pra cá do Gaicó, ninguém botou No forró-bodó, olha que eu fui um forró Pra cá do Gaicó, ninguém botou No forró-bodó, ninguém botou No forró-bodó, ninguém botou No forró-bodó, ninguém botou No forró-bodó, ninguém botou No forró-bodó Seu Malaquias e Maria Benta Quase me mata com seu Pemba Na pimenta, Zé Caxanga Era o tocador e só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó E Carolina chegou também Mas só queria Dançar o Gê, Zé Caxanga Que era o tocador e só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó É o forró-bastro Escolete Tinha pra mais de quinhentos Candidados de cêsseis, setecentos Daí, Canadá, de cêsseis, setecentos Tochei, Fica, Lá, de cêsseis, setecentos Tá enganado Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Oh, mana Deixa eu ir Oh, mana Eu não vou só Oh, mana Deixa eu ir No forró-bodó Vem pra cá Do caicão Oh, mana Deixa eu ir Mania Eu não vou só Oh, mana Deixa eu ir Forró-bodó Vem pra cá Do caicão 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 Forró-bodó Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão More na faceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado More na faceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado É o Forró Mastro Escoleide Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Despercubam qualquer paixão More na faceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado More na faceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Uhul 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 Menino faz assim comigo Faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça E não me beija a boca Chega devagarinho Com jeitinho Esse menino gosta mesmo É de namorar Mas eu tenho namorado Esse menino safado Na conversa tá querendo É me enganar Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir Meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir Meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir Meu coração Menino faz assim comigo Não Se não vou ter que dividir Meu coração Menino faz assim comigo Faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça E ainda me beija a boca Chegar devagarinho com jeitinho Esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado e esse menino safado Na conversa tá querendo é me enganar Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração É o forró, mostro isso com leite Ai menino faz assim comigo não Menino faz assim comigo, faz assim comigo não Que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca Chegar devagarinho com jeitinho Esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado e esse menino safado Na conversa tá querendo é me enganar Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Eita forró, donado de bom O teu xodó É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na bonalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodó O teu xodó O teu xodó O abraço e foco e espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Arrocha o nosso arrubeiro É o forró Mastros com leite O teu xodó É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na bonalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodó O teu xodó O teu xodó O teu xodó Não abraço e foco e espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Eita, safadeira roxa Segura, zabumbeiro Eita, que zabumbeiro afobado Vamos botar essa moçada pra dançar Puxa o forte, zabumbeiro Vai Uh-ha É o forró, mastro, esculete, cumpade Só no chiado da chinela Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Amor verdadeiro Pra nunca mais acabar Amor por inteiro Gostoso de arrepiar Meu bem-vindo e ligeiro Não posso esperar Meu fogo aceso Prontinho pra te incendiar Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Pode ter certeza Se eu encontrar esse alguém Vai ser amor todo dia Porque amor me faz bem Meu bem-vindo e ligeiro Se você quer também Vai ser amor, muito amor Não vai sobrar pra ninguém É o forró, mastruz com leite Cumpá Vai, vai Vamos embora Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Amor verdadeiro Pra nunca mais acabar Amor por inteiro Gostoso de arrepiar Meu bem-vindo e ligeiro Não posso esperar Meu fogo aceso Prontinho pra te incendiar Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Tô precisando de xomego Eu tô, tô precisando de calor Tô precisando de carinho Xodó, arretadinho Alguém pra me dar amor Pode ter certeza Se eu encontrar esse alguém Vai ser amor todo dia Porque amor me faz bem Meu bem-vindo e ligeiro Se você quer também Vai ser amor muito amor Não vai sobrar pra ninguém Eita! Vai! Ô, saco beira-fobado Puxa o fone, seu fone Vai! Ei! Eita, que hoje eu tô arrumado Uma lora e uma morena do meu lado E o sanfoneiro só babando Eu gosto da loira e adoro a morena Eu gosto da loira e adoro a morena Vamos entender a massa e querer vai valer a pena Vamos entender a massa e querer vai valer a pena A loirinha A loirinha requebrando A morena remexendo A morena remexendo Enquanto a loirinha sobe A morena vai descendo Se fico perto de uma A outra fica querendo As duas gostam de mim E acabam se entendendo Remexe por cima, maninha Tô remexendo Tô remexendo Remexe por baixo, painho Tô remexendo Só mais um pouquinho, maninha Tô remexendo Você me enlouquece Quando se remexe Subindo e descendo Remexe por cima da nada Tô, tô, tô remexendo Remexe por baixo Tô remexendo Só mais um pouquinho, maninha Tô remexendo Você me enlouquece Quando se remexe Subindo e descendo Remexe no forró Mastro escolente Aí, morena Vem, lourinha Eu gosto da loira E adoro a morena Eu gosto da loira E adoro a morena Vamos entender Amar se querer Vai valer a pena Vamos entender Amar se querer Vai valer a pena O cheiro da moreninha Eu não posso esquecer Já o sabor da loirinha Me receita e dá prazer Eu sou doido pelas duas E elas também por mim Pode até ser complicado Mas o gostoso é assim Remexe por cima, maninha Tô remexendo Remexe por baixo, painho Tô remexendo Tô remexendo Você me enlouquece Quando se remexe Subindo e descendo Remexe por cima, maninha Tô remexendo Remexe por baixo, painho Tô remexendo Só mais um pouquinho, maninha Vai! Ai, tô remexendo Você me enlouquece Quando se remexe Subindo e descendo Remexe por cima, maninha Tô remexendo, remexo por baixo, painho Tô remexendo só mais um pouquinho, manhinha Tô remexendo Você me enlouquece quando se remexe, subindo e descendo Ai, painho Oi, manhinha Tô remexendo bem, tô Tá gostoso aqui só Ai, meu Deus, que isso aqui tá bom demais É o forró mastruz com leite Ô, sanfoninha choradeira Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Ou antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar No rádio Uma canção Se lembra, coração Se lembra, coração Vem dançar comigo nesse shot gostoso, vem Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Ou antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar No rádio Uma canção Se lembra, coração Se lembra, coração Se lembra, coração Se lembra, coração Um chatezinho gostoso Não basta me levar Pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que é diferente O teu olhar O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo É um forró Mas triste Com leite Um chatezinho desse Eu amanheço o dia Não basta me levar Pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Ah, que saudade do meu pé de serra Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou o baqueiro e vivo apaixonado O forró, vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaqueiro e vivo apaixonado O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaqueiro e vivo apaixonado É o forró, mastruz com leite Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do voleiro, do quintal, canta o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Os braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um apião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um apião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Segura aí, cumpade Forró não pode parar Deixa comigo, cumpade Porque agora vai ser assim A poeira subindo O suor descendo E todo mundo gostando Do forró Mastroz com leite Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Amor no mês de agosto Amor no mês de agosto E se você gostar de novo E se você gostar de novo peça bis Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você disser que sim Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis É o forró Mas tu escolheite Agora vem comigo Vem comigo Vamos arrastar o pé Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro De novo peça bis Música Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Será que você para pra pensar Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu 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 Eu sou a flor do mamulengo Me apaixonei por um boneco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco de se apaixonar E ele neco de se apaixonar Já estou com os tempos a flor do pano Se desengano vou ter um treco E ele neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te atar Boneco eu juro eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu dengo Meu mamulengo Se no teatro eu não te atar Boneco eu juro eu vou me esfarrapar Eu não consigo viver sem teu dengo Meu mamulengo E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar 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 E ele neco Eu não consigo viver sem tua avó Mas trouxe com leite Se no teatro eu não te atar Boneco eu juro eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu dengo Meu mamulengo Se no teatro eu não te atar Boneco eu juro eu vou me esfarrapar Eu não consigo viver sem teu dengo Meu mamulengo E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Ô bonequinhos e fiz Foi numa festa de gado Que eu vi essa cena bela Uma novilha famosa Escapou pela cancela O patrão disse vaqueiro Monte logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Minha novilha amarela O locutor repetiu Aquela frase singela Quando a multidão aprova O malandro logo apela Quando passava uma morena Bonita como a gazela A macharada gritava Deixe que eu segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Minha novilha amarela Quando o forró começou Eu fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita Do que atriz de mavela O cantor muito malandro Só reparava pra ela Pra não perder pro artista Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Ao passar da meia-noite Saí da festa com ela Só acordei de manhã Com o sol pela janela O locutor já dizia Quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem de ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Puxa, cebola e sanfoneira Passe milhões e milhões de quilômetros Vou separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta Tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta Me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que tem coração chama O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração É o fobó Mostro isso com leite Só pra chamegar Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que eu fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando Querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhorar admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que tem coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós pro dado e colado E bem mais forte está no coração 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 Quando eu estiver só Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tô por qualquer parada Sou poeira Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Como um anjo de guarda Arrochando o vento não levou Se precisar de alguém Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Com um anjo de guarda Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer 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 Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou alguém que só o vento não levou Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda O chamegado bom Eita que eu vou deixar esses meninos agora doidinhos Vem, menino, sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem, deixa eu me dar comigo Ao balanço da safona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora e eu fui atrás Elevei todos os meus planos Mas não tive culpa se chamei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu E reconheceu que sem mim não vim mais Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem, menino, sem juízo Você também quer Vem, menino, sem juízo Vem, menino, sem juízo Você também quer Vem, deixa eu me dar comigo No forró, no forró Vem, menino, sem juízo No calor do meu carinho Vem, eu marco também Vem, beijar a minha boca E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem, deixa eu me dar comigo Ao balanço dessa fona Vem, dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor Que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor Que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos os meus planos Mas não tive culpa Se chamei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu E reconheceu Que sem mim não vim mais Estou querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você Aqui Vem, menino, sem juízo Estou querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você Aqui Vem, menino, sem juízo Você também quer É meu amigo Você arrasa comigo, viu? E você é tudo pro meu coração Então vamos cantar esse baião gostoso? Então vamos Vamos juntos Simbora! É isso aí, minha amiga Você arrasa a minha vida Acende o meu coração Seu corpo quando me aquece Eu sinto até que parece Ter o calor de um vulcão Desculpe, minha companheira Parece até brincadeira De tanto que sou feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis É isso aí, meu amigo Você arrasa comigo Acende o meu coração Seu corpo quando me aquece Eu sinto até que parece Ter o calor de um vulcão Desculpe, meu companheiro Parece até exagero De tanto que sou feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis O amor fez tanto volume Que às vezes sinto ciúme Se tu demora a chegar Eu já pedi para a lua Pra clarear toda a rua Quando tu for espaçar Você tem tudo o que eu gosto Você me faz tão feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis É um forró Mastruz com leite Só não machucar O amor fez tanto volume Que às vezes sinto ciúmes Se tu demora a chegar Eu já pedi para a lua Pra clarear toda a rua Quando tu for espaçar Você tem tudo o que eu gosto E você me faz tão feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caro de desejo Brilham que nem dois rubis Eita meu filho Vamos matar a saudade Vamos matar a saudade Esse é no Chiado da Chineta Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora Procura a verde do chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva Você veio na invernada Perfumando minha casa E alegrando meu viver Mas quando o sol bebeu açude Dessegar Quem poderia imaginar Que levaria em pé você Quando o riacho vira caminho de pedra E a voante vai embora Procura a verde do chão A terra seca fica só e no silêncio Que mal comparando eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva Você veio na invernada Perfumando minha casa E alegrando meu viver Mas quando o sol bebeu açude Dessegar Quem poderia imaginar Que levaria em pé você Só resisti Porque nasci num pé de serra E quem vem da minha terra Resistência é profissão Que nordestino é madeira De dar em doido Que a vida enverga E não consegue quebrar não Sobrevivi Estou aqui contando a história Com aquela mesma viola Que te fez apaixonar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu aboiar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu aboiar Ei, 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 saudade Ei, 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 saudade É o forró, mastro, estro, leite Só resisti Porque nasci num pé de serra E quem vem da minha terra Resistência é profissão Que nordestino é madeira De dar em doido Que a vida enverga E não consegue quebrar não Sobrevivi Estou aqui contando a história Com aquela mesma viola Que te fez apaixonar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu aboiar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu aboiar Ei, 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 saudade Ei, 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 saudade Ei, 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 ei